Olá a todos, aqui estou mais uma vez, desta vez com a parte número 2 dos provérbios. Antes de eu começar isto, eu quero-vos só agradecer por todos os comentários que eu recebi tanto no Facebook como no YouTube sobre a parte número 1 dos provérbios. Eu realmente antes de fazer o vídeo já vos tinha dito que estava com um bocado de receio da mensagem já para uma coisa tão elaborada. Achei que vocês iam dizer, ele bebe, por nos estar a ensinar isto já. Mas não, afinal não, vocês gostaram muito. Eu tinha a certeza que vocês também iam conseguir aprender rapidamente e conseguir acompanhar todo este ritmo. Aliás, isto também são vídeos. Se vocês não perceberem a primeira, podem sempre voltar a ver o vídeo. Nada está perdido, vocês conseguem sempre, sempre, sempre acompanhar tudo. Vamos agora começar. Não são tantos provérbios como na parte 1, não vai ser um vídeo tão longo, prometo. São só 10, são os últimos. Vamos lá. Então, irar é humano é, irren é menschlich. Agora, quanto mais, melhor. Je mehr, desto besser. Próximo. A falta de resposta também é uma resposta. Não é uma resposta também é uma resposta. Não é uma resposta também é uma resposta. Eu gostaria de provar. Próximo. O amor é o melhor remédio. Liebe é a melhor medicina. Liebe é a melhor medicina. Liebe é amor e medicina. É medicamentos, remédio. Próximo. Quem não ouve conselhos, não precisa de ajuda. Quem ri por último, ri melhor. Esta é conhecida, não é? Esta é a tradução direta. É exatamente assim que eles dizem. Próximo. Olho por olho, dente por dente. Vidumia, zoistia. Vidumia, zoistia. Que traduzida a letra quer dizer. Tal como tu a mim, assim eu a ti. Tal como tu a mim, assim eu a ti. Vidumia, zoistia. Próximo. Onde há fumo, há fogo. Vorrauch ist, muss auch feia sein. Vorrauch ist, muss auch feia sein. Que traduzida a letra quer dizer. Onde está fumo, também tem de estar fogo. Auch é também. Onde há fumo, há fogo. Vorrauch ist, muss auch feia sein. Agora o último. Tempo é dinheiro. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Esta é a tradução direta. Zeit ist Tempo. Ist, é, é. E Geld ist, dinheiro. Pronto, eram estes, todos estes são os provérbios que eu vos queria ensinar. Falta só ensinarmos como é que se diz provérbio. Que eu ainda não fiz. Podia ter feito na parte número 1, mas realmente esqueci. Mas vai agora há tempo. Então, o provérbio é das Sprichwort. Das Sprichwort. Os provérbios são die Sprichwörter. Die Sprichwörter. Pronto, e está concluída esta parte dos provérbios. Espero mesmo que tenham gostado. Peço-vos que me mandem as vossas sugestões. Quer seja aqui pelo Youtube ou pelo Facebook. Eu gosto muito que vocês me deem as vossas ideias e que me digam. Eu gostava que fizesse um vídeo disto ou daquilo. E eu faço. Quer seja sobre ensinar alemão, quer seja sobre alemanha ou sobre outra coisa qualquer. Por favor, mandem-me então as vossas sugestões e eu fico à espera. Obrigado mais uma vez por terem visto o vídeo. Eu volto em breve.